Seu José de 70 anos é daqueles que não tem tempo ruim. Toda semana ele sai da Vila Borato, onde mora, para ir até o centro de convivência. Para mim é o maior prazer ter, conviver com os idosos aqui e fazer exercício e não ficar aguardando as coisas na cabeça, pegar e sair, distrair, para mim é louco de bom. E olha, eles deixaram a preguiça de lado e com direito a dica de chegar à melhor idade da melhor forma. Quanto mais idade, mais se mexer, é melhor. Nada lhe fará. Tem que viver. Exercício, caminhar, tudo o que nós fazemos é viver. Não ficar em casa ali. Aí pega uma depressão ali, né? Então é melhor sair e viver. Mais de 200 idosos participaram da gincana esportiva promovida pela Fundação Municipal de Assistência Social juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso e a Fundesp. Isso a gente faz diariamente aqui no SECOM. Mas dessa forma a gente conseguiu reunir oito SECOMs, que são em volta de toda a cidade, para fazer um centro de convivência mesmo, para que eles pudessem interagir entre eles. E agora a gente finaliza entregando as medalhas, confraternizando com todos eles. E a princípio a gente já vai montar para o ano que vem, para que ele fique mais organizado, para que fique melhor, a gente consiga fazer uma estrutura ainda mais, que eles possam aproveitar ainda mais. A tarde foi de interação, de rever os amigos, de bate-papo e por que não de jogar truco e com direito a entregar os companheiros de jogo. O mais facãozeiro é esse aqui. Esse aqui. É, agora esse aqui levanta para seis no facão e daí perde. Os atletas da melhor idade disputaram bocha, sinuca, truco e boliche e com direito a medalha. A ideia nossa é proporcionar para o idoso, né, essa possibilidade de fazer uma atividade física. Hoje nós fizemos uma coisa diferente. No dia a dia a gente tem feito atividade com eles, né.